Boa noite, estamos aqui com o Sr. José Carlos e ele queria falar um pouco a respeito do descaso aqui no Hospital Estadual de Sérgio Correia. Boa noite, Sr. José. Boa noite. Estamos aqui com mais uma família inlutada, caso que acontece quase que diariamente nessa cidade e nas proximidades que vem para esse hospital. O descaso com as famílias, no caso do Sr. Antônio, faleceu por volta das 9, 10 horas da manhã, está na pedra aqui do Diceu já há mais de 8 horas da noite, e por conta da falta do legista. O legista, segundo as informações que temos, se encontra enfermo com o joelho machucado. E o corpo, a notícia que nos dão é que legista só a partir de amanhã, vai por volta de meio dia. E aí a pergunta fica, e as pessoas inlutadas vão, não tem o direito de chorar os seus entes queridos, por conta do descaso de um governo que diz que a saúde está tudo muito bem. Tudo muito bem só se é na casa de governadores, deputados, senadores, vereadores, prepeitos. Porque para a população em geral, não tem nada muito bem. A família se sente como com isso? A família se sente humilhada, na verdade. Porque ter um parente morto, falecido, já é ruim. E ainda passar pelo sufoco de não ter o direito de velar o familiar. Sabendo que está em uma pedra, em um hospital sujo, do jeito que faleceu, porque ele faleceu nas proximidades da pedra do sal. Voltando de uma pescaria sujo, até essa hora, é triste. Só sente a dor, na verdade, quem perde com o ente querido. O apelo do senhor agora é para quê? O apelo maior é para que os governantes venham olhar com bons olhos para a saúde, se deixar de mostrar, de falar apenas na televisão. Dizer que está muito bem. Enquanto nós estávamos aqui, eu ouvi rumores de que os técnicos em enfermagem estão próximos a entrarem num processo de greve, um processo grevista. Acaba piorando ainda muito mais a saúde nessa cidade. Apenas um médico plantonista e mais nada no hospital do tamanho do seu arco-verde. E ainda dizem que a saúde de Parnaíba é uma das melhores.